O caminho é longo e mau Nossos pés feridos estão Ainda é longe Cana Ainda é longe Cana Na jornada anelando Mais e mais sua proteção Estará ainda longe Cana Estamos flacos Estão cansados Já viajamos por baratos Por deserto abrazador Estamos flacos Estão cansados Estará ainda longe Cana Nós seguimos por desertos O caminho do cristão Ainda é longe Cana Ainda é longe Cana Quantas vezes tem faltado Nosso leito e nosso pão Estará ainda longe Cana Estamos flacos Estão cansados Já viajamos por baratos Por deserto abrazador Estamos flacos Estão cansados 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 Obrigado.